Montei um PC Gamer incrivelmente custo-benefício branco, white, custando muito pouco, pra rodar praticamente qualquer jogo da atualidade. E eu vou te mostrar como é que eu fiz isso, meus amigos. Se liga que tá legal demais. Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia do barco do Jack Sparrow e adquira já sua key original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar pra você encontrar com confiança, Windows, Office, jogos, gift cards e muito mais. Ao adquirir seu Windows ou Office, aplique nosso cupom exclusivo TN25 pra ganhar um descontão. Ativando seu Windows 10, você ainda pode atualizar o seu sistema para o Windows 11 gratuitamente. Ao receber sua key, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, alterar a chave do produto, cole sua chave GVG Mall e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renegue Mais aqui. Seja muito bem-vindo ao canal da Kina. E hoje a gente vai montar um PC Gamer white, custo-benefício, tá? Não vai ser full white, porque aí realmente demandaria gastar um pouquinho mais de grana. Vocês sabem bem que peças brancas são mais caras. Mas, vou te mostrar aqui algumas alternativas que você pode ter. O principal é ter aquele gabinete branco. Vou te mostrar um bacana, custo-benefício, tudo bonitinho. Só antes, eu queria te pedir para, se gostar desse vídeo, deixar aquele like, que é super importante. E também se inscrever no canal para não perder mais esse tipo de conteúdo e me ajudar a chegar a 200 mil inscritos nesse ano. Sem mais delanas, então, bora montar esse PC white. Bom, galera, vamos dar início à montagem do nosso PC Gamer branco, nosso PC Gamer white, de baixo custo. Vocês vão entender como a gente vai conseguir montar um PC que é bacana, que é white, que é baixo custo, agora. Tá certo? Enfim, a gente vai começar com a base do PC, obviamente, né? Deixa eu já mostrar aqui para vocês que é essa placa-mãe aqui. Ah, então, o PC não é branco? Essa placa-mãe é verde. É, infelizmente, cara, é um PC baixo custo, né? Em breve, aqui no canal, a gente vai fazer o PC full white aí, gastando um pouquinho mais de grana. Mas, esse aqui é um PC white para quem quer ter um baixo custo. E esse verde aqui, ele vai ficar discreto, tá? Só temos o verde aqui no PC Express da placa de vídeo, que vai ficar escondido com a placa de vídeo, então não vai aparecer. E a memória aqui também, a gente vai colocar elas aqui e vai disfarçar para caramba o verde, tá? Agora, a placa-mãe preta, eu acho até que combina com o gabinete. Agora, se você quiser, né, pegar uma placa-mãe dessa aqui, os módulos de memória, não. Mas, por exemplo, o dissipador, se você quiser dar uma pintadinha no dissipador aqui para ficar branco, vai. Fica super tera aí também. Eu já vou mostrar também uma peça que a gente pintou. Enfim, essa é a base. É uma placa-mãe X99 P4, né? Se a gente quer montar um PC custo-benefício barato, né? Que seja barato, mas que entregue um bom desempenho, a gente tem que partir para o Zoom mesmo. Não tem jeito, tá, galera? X99 P4, plaquinha-mãe bacana. Os preços estão aparecendo aí, os prints dos preços estão aparecendo aí na tela para vocês. Inclusive, ó, estou mostrando o preço para você, o preço dele. E também, após o preço normal, o preço final, já com os impostos inclusos. E vocês podem perceber que a gente tem um descontinho um pouquinho extra, meus amigos. Por quê? A gente faz o uso do nosso bot de descontos, tá? Conheça um pouco mais sobre o nosso bot de descontos aqui na descrição. Mas, basicamente, o que ele faz é multiplicar os descontos. É a única coisa que você tem que fazer. Basta você pegar, então, o link do produto, né, galerinha? Lembrando que todos os links das peças estão aqui na descrição. Pega o link, manda lá no nosso Tecnã Promobot. Ele vai desenvolver um outro link já com o desconto extra de moedas. Mas tudo explicadinho aqui na descrição. Tá completíssimo, não tem muito erro. Todos os links que eu deixo para vocês já estão passados pelo bot. Os nossos links garantem mais desconto que qualquer outro lugar que você for comprar no AliExpress. Show! Então, explicação breve e rápida aí para vocês. A gente vai montar o nosso kit X99. Lembrando que X99 tem que comprar separado para não pagar 92% de taxa. Por isso, eu estou te mostrando primeiro aqui o preço da placa-mãe. E junto dela, vocês vão comprar depois aí, separadamente. Você pode comprar até junto com a placa-mãe, dependendo aí da necessidade, né? Se você ver que fica abaixo de 50 dólares para comprar junto. Se não, tem que comprar separado. Que é o nosso processador, meus amigos. O processador da vez é esse camaradinho aqui, ó. É um Xeon E5 2666 V3, tá? Por que eu escolhi o 2666 V3? 10 barra 20. Processador que é ótimo para multitarefas. Tem um clock legal, né? De 2.9 na base. Mas pega até 3.1 aí, né? 3.2 GHz. Então, para jogos aí que necessitam de um clock maior, ele é bacaninha também. E ele custa muito barato, meus amigos. Olha o precinho dele aí, normal. E agora o precinho dele aí com os impostos inclusos já, né, cara? Os impostos inclusos são o ICMS, né? Os 17% de ICMS. Cara, é muito barato pelo desempenho que ele entrega, tá? Vocês vão ver depois aí que eu vou mostrar no final do vídeo aí para vocês os testes. Realmente é um custo-benefício absurdo. Pode escolher qualquer. Eu vou deixar uma lista de outros processadores que eu recomendo para vocês, tá? Mas nós vamos montar hoje com o 2666 V3, que eu acho que é um dos melhores custo-benefício que a gente tem hoje aí no mercado. E para a gente montar o nosso kit verdadeiramente, meus amigos, memórias RAM, né? Nós vamos colocar esses pentezinhos aqui, ó, da QZ. Olha só como é que eles também saem muito barato aí. O print está aparecendo para vocês. São dois pentes, meus amigos, aqui, ó, de 8 GB, totalizando 16 GB, tá? Esses pentes aqui, inclusive, são 3.200 MHz, tá? Embora eu usei ou não suposte 3.200, mas já ficam as memórias aí. É um futuro upgrade, quem sabe aí no nosso plataforma já tem memórias 3.200 MHz, que na boa custa muito barato, muito barato esse kitzinho. E essas memórias aqui são super compatíveis, né? Com essa plataforma aqui, X99. Vale super a pena, muito baratinho cada pente de memória. Já está indo, ó, branquinho, né? O PC, ó, ó, o white aparecendo aí agora, ó. Branquinho as nossas memórias aí. Rapaziada, para resfriar o nosso Xeon, esse cooler aqui, cara, que é RGB já, tá? É um iWise SE 400. 400 porque ele tem 4 heatpipes, né? Isso vem de 424 heatpipes. Cara, a gente já trouxe uma análise, um unboxing, um review completo desse cooler aqui, mostrando que ele suporta processadores muito poderosos aqui, mantendo uma boa temperatura. Como, por exemplo, eu testei ele com o Ryzen 7 5700X, que é bem esquentadinho e suportou bem a temperatura do 5700X. Então vale super a pena, vai resfriar tranquilamente, facilmente o nosso Xeon. Ele custa muito barato, olha o preço dele normal, tá? Agora o preço dele final, como vocês podem estar olhando aí na tela, acaba que sai um pouquinho mais caro. Por quê? Porque ele é um produto choice, e produto choice eles precisam custar 100 reais para ter o frete grátis. Então qual que é a dica? Compra ele junto com o processador no mesmo carrinho, que aí você consegue economizar no frete, né? Alguma coisa nesse sentido assim, qualquer outro produto de choice, ou ele junto com as memórias, enfim. Vê algum produto que dê para encaixar ele aí para você não pagar o frete dele. Porque ele é muito barato, cara, vale super a pena. Mas mesmo que você compre ele separado, né? Ali pagando, o frete também é baratinho, né? Pagando o fretezão dele aí, vale super a pena, um excelente, é barato e vai resfriar muito bem. E olha só, tem essa pegada mais white, né? Com as ventoinhas aqui branquinhas, elas acendem em RGB, tá? E também aqui, ó, é um cooler claro, né? Não é aquela ventoinha preta. Então vai combinar super bem aí para a gente montar o nosso PC white barato. Amigos, armazenamento! É, armazenamento do nosso PC white barato aí. Um SSD. Escolhi esse aqui da Kings Pack porque sai aqui num preço bem legal, bem interessante, tá? Tá saindo um custo-benefício bem legal. SSD Kings Pack, esse aqui tá até lacrado, ó. Eu comprei recentemente, tenho que fazer o unboxing dele aqui, o review para vocês. Vamos utilizar ele aí na montagem desse nosso PC Gamer aí. 1TB, cara, olha só como é que ele sai num preço bem interessante, com os impostos inclusos já também. É um ótimo SSD. Em breve sai um análise review dele aí para vocês. Vale super a pena. 1TB, hein? 1TB, olha o valorzinho de 1TB aí, valendo super a pena o nosso armazenamento, ó. Vai ficar aqui, ó. Próximo item, rapaziada, é a fonte de alimentação, tá? Fonte de alimentação, vou estar colocando aqui no nosso orçamento hoje, a Manser Thunder de 500 watts, que é uma fonte muito boa, já foi testada e até aprovada pelo Teclab. É uma fonte que, assim, para PCs custo-benefício, ela é, assim, sensacional, cara. Ela custa muito barato, como vocês podem estar vendo aí o preço dela na tela. É um preço que vale super a pena pelo que ela entrega, né? Ainda mais nessa configuração mais básica que a gente está tendo aqui, vai ser mais do que o suficiente, tá? Vocês vão ver, assim, a configurização do nosso PC pediria uma fonte de 350 watts. A gente já está utilizando uma de 500, boa, que aí a gente pode até fazer um upgrade sem precisar trocar a fonte aí no futuro, tá? Então vale super a pena o investimento da Manser Thunder de 500 watts. E a hora mais aguardada, que eu sei que vocês queriam saber qual que era, né? A placa de vídeo, meus amigos, a placa de vídeo é essa aqui nas minhas mãos. Lembrando que é um PC branco barato, né? A gente está buscando trazer um melhor custo-benefício possível pagando pouco. Então não tem como a gente escolher uma placa de vídeo super poderosa, mas a gente quis colocar uma placa de vídeo que fosse boa, que rodasse todos os jogos aí praticamente da atualidade e que seja branca. Na tela aí para vocês, cara, eu estou mostrando uma versão dela que é a RX 580. Não poderia ser outra, só um PC barato, não poderia ser outra, não ser a RX 580. Tem versão dela já branca no Brasil, até com as ventoinhas em RGB da Veneda. Essa minha aqui também é da Veneda e branca. Só que, meus amigos, essa placa de vídeo originalmente aqui, ó, ela era preta, tá? Ela era preta, então eu fiz um trabalho de eu mesmo pintar ela por menos de 20 reais e ficou nessa qualidade muito legal, branquinha aí, para a gente montar o nosso PC white. E aí se você quiser ver o vídeo, eu já aviso o vídeo, tá? Pintando essa placa de vídeo aqui, se quiser saber como é que foi o processo, tudo bonitinho, eu deixo aí na descrição, dá uma olhadinha aí no canal que vocês vão ver. E aí vai ser total sentido, né? Se você quiser pegar uma, né, na falta de uma RX branca, você pode pegar uma RX preta e pintar você mesmo, tá? É muito simples de pintar, muito fácil. Tem RX 580 já com estoque no Brasil da Veneda e já é branca. O link vai estar aqui na descrição para vocês. Lembrando que estoque no Brasil costuma ser um pouquinho mais caro, vai sair na faixa de 500 reais, mas não tem os impostos inclusos. Vez ou outra ela aparece em promoção abaixo de 50 dólares, vai depender de cupons de desconto, usar o nosso bot, para você conseguir pegar ali na faixa dos 300 reais importando. Mas eu já falei para vocês que até 500 reais com estoque no Brasil, essa placa de vídeo vale, tá? Ela vale muito. E, cara, já vai estar branquinha, já está com setup full white. Fica só as opções aí mesmo para vocês. Essa aqui é que a gente vai estar utilizando aí na montagem do PC. E, claro, né, galerinha, se é um PC, um setup branco, o gabinete não poderia ser outro, não ser um gabinete branco. Eu escolhi para a montagem desse PC o Montec X3, tá? A versão Glass tem a versão Mesh também, super igual, a única coisa que diferencia é que esse meu aqui, por exemplo, é a versão Glass. É vidro na frente, tem a versão Mesh que é uma tela na frente. Diferença? Só isso mesmo, tá? Vai influenciar na refrigeração do gabinete? Não, porque ele é vazado aqui na lateral, mesmo sendo de vidro. Então, o ar entra por aqui, passa nas ventoinhas, faz o airflow tranquilamente, tá? Bem tranquilinho aí. O meu está até um pouquinho meio sujo aqui, né, galerinha? Que é esse gabinete aqui, ele já foi usado como meu PC principal aí, algum tempinho atrás, né? E como eu não estou usando ele agora, eu vou fazer a montagem nele. E ele é um gabinete que ele é muito custo-benefício, por quê? Porque é um gabinete branco, bonito, lateral aqui de vidro, olha só. Fácil de mexer, né? Porque é uma portinhola, tá vendo? É uma portinhola, muito fácil de mexer. Você tem análise e review dele completa aqui no canal, tá? E ele já vem com seis fãs, galerinha. Seis fãs. O meu aqui está sucateado, eu tirei as fãs aqui, só estou com as três da frente, mas ele vem com seis fãs. E pelo preço que ele custa, que está passando aí na tela para vocês, é o custo-benefício absurdo de um gabinete branco. Mas é claro que gabinete é aquela coisa opcional, em todas as montagens eu falo isso para vocês, né? O que melhor te agradar é o que caber no seu bolso, é o que você vai comprar. É opcional também. Eu deixo uma lista de gabinetes brancos aí para vocês, mas no nosso PC de hoje a gente vai montar com o Montec X3 Glass, que vale super a pena, o custo-benefício dele é sensacional, por ser um gabinete branco e já vem com seis fãs inclusas, né, cara? Legal demais. E é isso, cara. São todas as peças aí do PC. Agora a gente vai fazer aquela montagem, mostrar ele funcionando aí para vocês lindamente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Rapaziada, então tá aí montado o nosso PC Game, cara. Olha que lindo, meus amigos. Tá montado o nosso PC Game branco, white, né, cara? Como eu vou ler com vocês, ó, o verdinho ali ficou mínimo, quase imperceptível. Ficou, pô, cara, eu achei que ficou bonitão demais. Ih, o que vocês acharam, né, galerinha? E agora eu vou mostrar aqui na tela agora aqui para vocês aqui, ó, o preço que ficou esse PC, cara. Olha só, para ser um PC, né, full branco aqui, ficou um preço sensacional, eu achei, cara. Ficou um preço barato, um preço acessível, que dá para pegar e rodar vários jogos. E por falar em jogos, a gente vai testar os jogos aqui para vocês já já. Só lembrando que os links das pessoas estão aqui na descrição para vocês. E, cara, comenta aí para mim o que você achou, cara. Você achou que ficou bonitão? Pô, eu achei que ficou lindeza demais, rapaziada. Diz aí para mim nos comentários o que vocês acharam. Olha, ó, tô aqui babando mais um pouquinho nele. Então vamos lá, galerinha, aos testes de jogos aqui do nosso PC Gamer White Custo-Benefício, né, com 2666 V3 e RX 580, tá, meus amigos? Aqui no CS2, a gente reiniciou nas mães, a gente vai ficar com uma média ali em torno de 170, 180 quadros. Em alguns momentos chega a pegar acima de 200 FPS, o que é muito legal. Tá lembrando para vocês, cara, que até o gargalo, um pouquinho, vamos dizer que o gargalo aqui do sistema pode ser considerado até mesmo a placa de vídeo, tá? Mas ainda assim é uma placa de vídeo que roda muitos jogos da atualidade. A gente consegue rodar muito bem nesse PC também, meus amigos, God of War, tá? Aqui em Full HD, com o FSR ligado na qualidade original ali do PlayStation 4. E a gente tem um resultado muito bacana, cara. A gente vai reiniciar nas mães aqui, ficando em torno de 60 quadros por segundo de média. A RX 580 trabalha no seu 100% de uso, é claro, ela que é o gargalo nessa situação. O nosso Zion trabalhando em 27%, tem processador e placa de vídeo ali trabalhando com temperaturas muito boas, né, cara? E é isso aí, cara. Um super resultado para um super PC Game White, muito barato, né? Pelo desempenho que ele apresenta, pelo preço que custa, cara. Vale super a pena. A gente consegue rodar aqui também, meus amigos, Spider-Man Miles Morales, ó. Pode ser o remasterizado também, que é o mesmo jogo, tá? A gente vai pegar uma média também de 60 quadros por segundo nesse jogo, com uma qualidade de imagem bem legal. É claro que não estamos rodando no Ultra, né? A placa de vídeo não aguenta. Mas, é uma qualidade muito boa de imagem. Eu zeraria assim, tranquilamente, facilmente fácil, cara. Sensacional. Uma média de 60, né? Acima de 60 quadros por segundo, para um jogo tão pesado como esse, está muito interessante. E é claro que eu não ia deixar de testar o Call of Duty Warzone para vocês aqui no modo equilibrado, tá? O primeiro teste aqui, sem o Frame Generation. A gente consegue atingir uma média muito interessante, cerca de 80 quadros por segundo, dependendo do cenário, né? O cenário que você está utilizando. Vai chegar a pegar até 90 quadros por segundo. Mas, na verdade, ele pega ali 70, 80 quadros por segundo. É mais ou menos esse pico de média que você consegue, utilizando aí o FSR 3, é claro, em Full HD modo equilibrado. Mas, eu fiz questão de testar aqui junto com vocês o novo recurso do FSR 3 aqui, nativo do nosso querido Warzone 2, que é o Frame Generation, né? Para a gente aumentar a nossa taxa de quadros. E o resultado é muito expressivo, meus amigos. A gente consegue uma média ali de 131 quadros por segundo, cara. É realmente deveras impressionante, tá? Em relação ao input lag, frame time, é o mesmo, tá, cara? Vocês podem ver ali, ó, 7 milissegundos, tá? Mas, aqui a gente tem quadros interpolados entre o quadro 1 e o quadro 3, né? O quadro 2 ali é gerado artificialmente por uma inteligência artificial, que consegue nos dar mais fluidez em jogos como esse, cara. Isso é sensacional, tecnologia incrível da AMD já nativa no Warzone 2, cara. Muito bacana. Então é isso, galera. Esse é o nosso PC Game White versão custo-benefício. Em breve eu vou trazer para você um pouquinho mais caro, mas que também vai ser custo-benefício, numa plataforma melhor para rodar mais jogos, com mais potência, mais qualidade. Para isso, se inscreva no canal para não perder esse tipo de vídeo, que a gente vai trazer muito esse ano ainda. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Um grande abraço e até a próxima.